Olá pessoal, nós estamos aqui trabalhando com uma produção de farinha de minhota. Eu sou o professor Jair Alves de Onísio e estou aqui com a nossa equipe, o Guilherme Sequinel e o Carlos Eduardo. Eles são alunos do curso de Zotecnia. A fase inicial do processo de fabricação de farinha de minhoca é a separação, que consiste em retirar as minhocas do húmus. Neste caso, as minhocas são criadas com restos de frutas e verduras. Bem pessoal, agora nós estamos na fase número 2, que é então a limpeza das minhocas, ou seja, o esporvo estéreo. Conforme vocês podem observar, as minhocas já estão praticamente limpas. Elas já passaram mais de duas horas dentro da água e agora vocês vão ver como elas estão. Então vocês podem observar como estão as minhocas. Estão bastante limpas, estão tranquilas, estão bem acomodadas. Demonstra lá, Guilherme, como é que elas estão. Vejam, elas estão limpas, elas estão limpas externamente. Mas nós temos que fazer o esporvo interno, ou seja, eliminar o conteúdo intestinal para que haja produção de farinha de minhoca da forma correta. O Guilherme vai retirar a água, onde as minhocas estavam, onde é isso, para que a gente possa então colocar a solução que vai fazer o esporvo. Vai retirar praticamente toda a água. Agora nós vamos fazer então o esporvo, o esporvo interno das minhocas. O que é que nós vamos fazer? Primeiro passo, preparar uma solução de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, uma solução a 4%, que corresponde 4 gramas para 100 ml ou 40 gramas para 1 litro. Está certo? O sal de cozinha. Ele está colocando 40 gramas ali dentro desse beck, em aproximadamente 1 litro de solução. Está certo? O Guilherme vai mexer bem para dissolver. Esse sal é de alta solubilidade, não é isso? Podemos mexer bem e completar então o volume final. Mais água para fechar os 3 litros. Vamos lá. Então, professor, mas por que a mistura é feita em 4%? Veja, Guilherme, tem uma explicação para isso. Se você fizer essa solução numa concentração muito baixa, 0,5%, essa solução não vai promover o esporvo, não vai ser suficiente. Da mesma forma, Guilherme e Carlos, se você for fazer então essa solução e preparar essa solução a 30%, 40%, tem problema? Sim, uma que não vai ser tão econômica assim. E outra, a concentração é tão forte que vai matar as minhocas antes de promover o esporvo. Por isso que a concentração tem que ser baixa, entre 4% e 5%. Agora, nós vamos colocar a solução de cloreto de sódio a 4%. Carlos, por favor, coloque as minhocas. A quantidade tem que ser o suficiente para cobrir as minhocas. Está certo? Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Por que elas estão mudando de cor? Veja, o que está mudando de cor é a solução, que antes era o cloreto de sódio, uma solução transparente e agora está ficando amarelada, devido a reação das minhocas, elas estão liberando o líquido celomático. Quer dizer, a farinha de minhoca que vocês pretendem produzir, ela não terá o líquido celomático. Consequentemente, uma farinha de melhor qualidade. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Professor, mas o que está acontecendo com a linha? Veja, o que está acontecendo aí é o seguinte, elas estão colocadas em uma solução salina com a concentração muito elevada, acima do que elas estão acostumadas. Com isso, elas estão perdendo o seu conteúdo para o ambiente. E se continuar esse processo assim, por mais de alguns minutos, elas irão então se desidratar e irão então morrer. Mas por quanto tempo elas vão ficar avergulhadas nessa solução? Elas vão ficar um tempo suficiente para que elas percam todo o líquido celomático. Está certo? Então, isso vai acontecer por volta de quanto tempo? Aproximadamente uns 20 minutos. Mas, professor, elas só vão liberar o líquido celomático? Não, Guilherme. Elas vão liberar, além do líquido celomático, o restante do conteúdo intestinal que ainda não tinha sido liberado. Por que é importante isso? Porque, tirando esse conteúdo intestinal, ela concentra mais as proteínas. Pode observar agora que as minhocas estão praticamente mortas. Nós temos agora carne de minhoca, na realidade, pronta para fazer então a farinha. O que aconteceu? Elas liberaram o líquido celomático, observem a coloração amarela intensa e, logicamente, elas também liberaram alguma quantidade de resíduos orgânicos que existiam no seu intestino. Mas elas estão no ponto agora para fazer a farinha de fórum. Vamos retirar essa solução de líquido celomático, não é isso? Com a concentração salina muito grande. Então, vamos retirar todo o líquido. O Guilherme está retirando todo esse líquido para que a gente possa, então, dar continuidade ao trabalho. Pessoal, eu queria agora chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, Guilherme, só apresente a bandeja como ficou. Olha aí, o conteúdo intestinal das minhocas foi descretado. Então, a gente está vendo que uma parte sobrou aqui. É isso? E a segunda questão que eu quero mostrar para vocês é que a solução, que eram 3 litros de solução de clorídico de sódio, se você observar agora, você vai encontrar por volta de 3.250 ou 3.025 litros. Houve um acréscimo que corresponde o quê? A liberação do líquido celomático. Agora, qual seria o próximo passo? O próximo passo, Carlos, é você, então, fazer uma lavagem nas minhocas. Vamos lavar as minhocas para tirar o excesso de clorídico de sódio e também de líquido celomático. Vai tirar aonde? Em uma bandeja aqui, contendo praticamente 3 litros de água, vamos espalhar essas minhocas. Guilherme, por favor, espalhe. Pode espalhar bem a água. Então, ele está fazendo uma diluição, está certo? Está fazendo uma diluição dos sais que estavam aderindo à minhocas. Então, está fazendo uma diluição. Então, vamos passar, então, essa água, essas minhocas, novamente na peneira para tirar. Se você está gostando deste conteúdo, por favor, compartilhe para seus amigos. Professor, mas essa lavagem a gente tem que fazer quantas vezes? Carlos, nós temos que fazer, no mínimo, 3 vezes essa lavagem. O próximo passo é a gente saber qual é a massa de minhocas que nós temos, ou seja, qual a quantidade de carne que nós temos para transformar em proteína. Nós vamos ter que pegar essas minhocas, passar na peneira, tirar toda a umidade e pesar, que aí vai ser o nosso ponto de partida. Vamos, agora, determinar a massa inicial de minhocas. Vamos lá, Guilherme? Aproveita para pegar todas as minhocas, está certo? Ok. Qual foi a massa inicial, Guilherme? 390,23 gramas. Pessoal, dando continuidade ao nosso processo, nós vamos fazer, então, a desidratação das minhocas, utilizando um forno de micro-ondas caseiro, um prato caseiro, e vamos utilizar, então, 120 gramas, aproximadamente, de carne de minhoca. Nós vamos colocar dentro do micro-ondas, ó, e vamos colocar 5 minutos para revolver após esse tempo, e depois colocar mais 5 minutos. Depois de 5 minutos, como que está, ó? Está um pouquinho quente, está certo? Então, agora, a gente vai fazer o revolvimento dessas minhocas, né? Para ter uma desidratação um pouco completa, para depois fazer a moagem, está certo? Pessoal, agora, vocês podem observar, ó, dentro do micro-ondas, as minhocas já estão bastante desidratadas. Já se foram 10 minutos. Então, a gente vai revolver as minhocas com a colher, e depois colocar mais 5 minutos. Você vale, né? Como as minhocas estão, ó, são bastante pastosas, né? Perderam bastante umidade, né? Mas, ainda não está no ponto de fazer farinha. Não está no ponto de fazer farinha. Elas precisam secar um pouco mais ainda. Então, nós vamos devolver para o micro-ondas por mais 5 minutos. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, as minhocas que foram revolvidas, né? Praticamente, não dá para identificar minhoca. É um material pastoso que fica, está certo? Então, vamos colocar de novo no micro-ondas mais 5 minutos. Só para vocês observarem agora, a massa de minhoca é desidratada. Vejam, está parecendo um bife, né? Aí, pessoal, então aqui está o resultado de toda a nossa secagem, ou seja, da desidratação das minhocas. Então, esta massa que tem aqui, nós vamos agora passar no liquidificador para formar, então, a farinha. Vamos agora fazer a trituração no liquidificador comum que você tem na sua casa. Então, pessoal, vamos dar uma olhada como que ficou a farinha. Vejam aqui o pozinho que ficou, está certo? Ficou com partículas tranquilamente menor do que 2 milímetros, que pode ser utilizado para diversos fins, para alimentação de animais, de peixes, de aves e até, gente, pode ser utilizada na elaboração de produtos alimentícios humanos, como bolo, como pães e assim por diante. Pessoal, para que você veja, aí está, então, a nossa farinha de minhoca. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso rendimento, então, da farinha de minhoca. Ó, está armazenado neste frasco e pode ser mantido por, no mínimo, no mínimo, seis meses sem nenhum problema. Não haverá o desenvolvimento de fumos e bactérias para estragar, então, essa farinha. Se você gostou deste vídeo, se inscreva para ter mais conteúdos.